Fala aí, seja muito bem vindo, eu sou o Aki, galera, vocês pediram e eu vou trazer Sport Manager agora Nós vamos criar nosso time de FPS, nosso time de Counter-Striker aqui dentro do jogo Eu provavelmente ainda vou usar... não, já tem um nome, já tem um nome Vamos lá, galera, vamos começar a nova jogatina, vocês já conhecem o jogo, o link está na descrição para quem gostar Deixa aquele like para quem gosta, deixa aquele comentário já pedindo por mais episódios se você curtir, tá? E vamos lá, galera, vamos para a nova jogatina Eu tenho que começar a nova jogatina se a gente quiser mudar o estilo, tá? Aqui eu vou com esse cara aqui, né? Porque, né? Acho que não faz sentido E o país nós vamos com o Brasil, né? Obviamente Ok, Brasil A logo gostei dessa aqui, na verdade, agora vai ser o Wood Army Wood Army, o Exército da Madeira Vamos lá de novo, Fábio, Siqueira Esse aqui vai ser o Sr. Sérgio Moral Esse aqui vai ser o Wolf Bullion Esse aqui vai ser o Sr. Boilter E esse aqui vai ser o Sr. Wasp Peço desculpas se eu não coloquei alguém aqui no jogo anterior Mas é difícil lembrar de todo mundo de cabeça Tô fazendo aqui de cabeça, galera, vamos lá Vamos começar, então? Vou deixar na dificuldade normal Vamos ver o que nos aguarda Galera, eu nunca joguei esse jogo Jogando como FPS, tá? Deixa eu dar... Ok, 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 ok Perfeito, nosso time está bem Nosso time está com a moral alta aqui, aparentemente Vamos conhecer eles aqui de pertinho, galera Vamos aqui nas habilidades de cada um O Asp, ele tem regeneração de vida E parece que é bom O Fábio, Siqueira, ele tem crítico Chance de crítico com a arma, ok? Pode ser um ótimo assalter O Sérgio de Coral, ele tem mais dano E mais... Uau! Se esse aqui é um ótimo assalter Criticar um hit chance Criticar um hit chance Esse aqui é mais assalter ainda Ele dá mais dano por natureza e ainda tem mais chance de dar crítico É uma ótima habilidade E o Wolf Bullion, ele é o nosso Rifleman, tá? Ele tem que estar usando o Rifle Esse cara aqui, ele tem que estar usando o quê? SMG Você está usando o quê? Rifle também Então você é Rifle, você é Sniper Você é Rifle, você é Sniper O Wolf é Sniper E o Boilter, ele tem que usar um HMG, né? Atralhadores Movimento Speed, Critical Chance, etc, etc Então, perfeito O Asp é o cara que é regenerando a vida Perfeito, ok Vamos lá, galera Eu tenho a mínima ideia Vamos lá, vamos ver o que acontece Vamos jogar Vamos para a nossa partida já competitiva Vamos ver o que vai acontecer Eu tenho a mínima ideia Ok Nós ainda não temos habilidades de time Tá, perfeito O Fábio Siqueira era bom no quê? É mesmo? Vamos colocar Vamos habilitar Essas esquinas Ok Esse é automático, mas ok Vou colocar as habilidades desses caras com certeza Nós não temos muitas escolhas aqui Então o Fábio Siqueira, ele é bom se ele estiver usando Rifles Então você vai usar Rifles Perfeito O Sete Coral, ele é bom se ele estiver usando SMG Então você vai usar SMG O Wolf Bull, ele é bom se ele usar Sniper Rifles Então você vai usar Sniper Rifles O Bolter, ele é bom se ele estiver usando HMG Então você vai usar HMG E o Asp, ele é bom para recuperar a vida Você vai usar qualquer coisa Quero uma coisa que te dê velocidade Gente, eu fire 10 tiros por segundo, é isso? 10 tiros por segundo me parece interessante O range é de 26 metros Um pouco mais pesado Ok Eu quero você um pouco mais leve mesmo Você pode usar Rifles Pode usar Rifles Pode usar Rifles Ok Você, Fábio Ah, ainda tem Top, Middle e Bottom Ainda tem essa Hum O Fábio, ele está de Rifles Ele pode, ele vai Top Ele vai Top e ele vai jogar Balanced Você também vai Top, Perfeito Você, que é o nosso cara de Sniper Vai vigiar Mid Vai ser defensivo lá O Bolter Ele está usando isso aqui Você vai em Bottom E a galera lá embaixo vai ser mais agressiva No Bottom, é isso Colocar um cara no Mid só Não sei, galera Não tenho a mínima ideia A gente está testando coisas aqui Aparentemente tem Ah Bot Mid E Top, né Eu não sei se sou os terroristas Aparentemente eu sou Aparentemente Eu sou os CTs, né Wolf do céu Sai daí, meu querido Sai daí Ok, não A granada Ele jogou a granada, não é? Muito bom O meu time vai ganhar Hello there Matou o Siren Falta o Astari Agora Recuperamos ali Nossa Nossa bandeirinha Não sei o que isso quer dizer O Asp Ele não está regenerando vida O Wolf já está vindo aqui para baixo Os caras estão jogando balanças Sai daí, Sérgio Sai daí, sai daí Mas foi uma boa granada O Asp do céu O negócio não está rolando O time foi todo no top ali, cara O time foi todo no top Acho que eu tenho que pegar todas as bolinhas, né Perfeito O Boilter Ele quase morreu aqui Quase morreu O Wolf É um ótimo sniper, hein Que isso O cara é um mito no sniper A galera Cadê os caras do time de lá? Morreram? Não Estão vindo aqui O Wolf Cuidado O Wolf do céu Se segura aí, meu querido Errou Seu maldito A gente vai perder lá em cima O Asp está tentando Esse top aqui está complicado, né Esse top aqui está mais difícil Vamos perder lá embaixo Aparentemente vamos perder meio também Uma granada O Fábio veio tentar segurar o meio aqui Perfeito Boa, Fábio É nóis Quantas kills esses caras já estão? O que vocês estão comprando? Deixa eu ver Vocês estão comprando de sempre? Tem uma granada, tudo, etc Tem muito o que inventar aqui, né Deixa a compra no automático aí mesmo Vamos tentar mudar as habilidades O comportamento desses caras? Eu acho que também está ok, hein Tem um top, top Você está tentando ser defensivo no midi Você está botão agressivo Botão agressivo É isso mesmo Não tem muito o que fazer aqui não Até porque bot Sempre está com poucas pessoas aqui Então eu vou ter um wasp aqui Ganhar o meiozinho aqui e tal Wasp, cuidado Que é Payball Corre o UF Corre o UF Tá boa Roubou o cara O cara é um sniper agressivo Sérgio, a coisa não está legal Opa, ganhamos Não sei como nós ganhamos Mas nós ganhamos Ganhamos no primeiro round Certo? Dois minutos Ganhamos 4.600 de dinheiro O UF foi o cara O sniper O cara arrebentou de sniper O wasp deu 3 assistências E é isso Vamos para o próximo round aqui Vamos escolher os meus perks A mesma coisa, né Não vai mudar nada aqui Não vai mudar nada Acho que dá para ir do mesmo jeito Dá para ir do mesmo jeito Tudo é aí que vai controlar Perfeito Ok Vamos lá Acho que inverteu agora, né Nós somos CTs Certo? Não Não inverteu não Ficamente um round Meu Deus do céu Vocês viram isso? Isso aqui é pura ignorância Nossa, Sérgio do céu Tá doido Olha uma granadinha ali Meu querido Oh Desmata Não faça isso Sérgio ali Ninguém pega esses caras Olha a granada Ok Derruba os caras Aqui embaixo Perfeito Wow Granada matou 2, hein Aquela granada ali Matou 2 Boa, ô T do céu O que você está fazendo? Aqui embaixo Aqui embaixo Então vai perder Cuidado Boa, o wasp É isso Segura os caras Segura os caras no meio Pega esse meio aí Vai Perfeito Boa Aqui embaixo, galera Aqui embaixo Mostar Não deixa não Boa Boa Os caras estão rushando Meio pesado Aqui Estão rushando Meio pesado Aqui Vamos segurar lá em cima Aqui embaixo Meio Não Ô filho da mãe Pega aí Pra gente Boa Tem que segurar aqui embaixo Agora Ganhamos de novo? Ganhamos Ganhamos a partida agora O wasp de novo Foi um mito Matou 6 pessoas Mas morreu 4 vezes Agora o Boilter Foi um pouquinho melhor Ok Os caras já jogaram 14 granadas Jogamos 20 É isso Perfeito Ganhamos Ganhamos 200 reais Ganhamos 25 estrelas Aqui no campeonato Fãs E ganhamos experiência Eu não tenho social media E eu não tenho sponsors Então Iris What is Se não me engano Pra abrir essas salas É bem caro Vamos ver aqui Se for uma coisa Que nós não vimos Eu quero Eu quero vir aqui no shop Isso tá perfeito Social media Social media Dá pra abrir Por 300 dólares Vamos abrir lá Vamos ver o que isso vai dar pra gente Vamos colocar uma green box Meu Deus É muito caro a coisa de lá Microfone Coach De poster Colocar uma green box lá Por 70 dólares Perfeito Vamos colocar as luzes Será que eu não tenho a mínima ideia O que isso faz Mas não estou colocando Colocar o carpete lá também Ganhar um pouco de experiência E colocar o microfone lá depois Cadê a sala de social media Pra onde ela foi Essa aqui Acho que é né galera Se eu clicar aqui Consegui fazer alguma coisa Newest Não publiquei nada Perfeito Vamos pro Twitter Talvez Eventos Apresentação do time Vamos tentar fazer isso Se eu clicar aqui Eu posso filmar Vai custar 50 dólares Alguns gráficos aqui E tentar diagramar a descrição E é isso Vamos publicar a mensagem aqui Na apresentação do time E é isso E vamos publicar também Que nós ganhamos Nossa última mensagem Nossa Custa um pouco mais Fiz um filminho lá Vamos ver se isso vai fazer Alguma diferença Eu não sei Também não me der Se isso vai fazer alguma diferença A gente vai fazer Você por favor Venha pra cá Pro ginásio Se eu precisar Você venha dormir Você venha dormir Você venha comer E você venha Dona Pro ginásio também Pro ginásio Perfeito Você agora Venha dormir Você tem que Comer Você tem que Pro ginásio Você tem que Dormir Você tem que Comer Você Só falta comer Você só falta Ginásio Você só falta comer Você falta Descansar também E você também Falta descansar Perfeito Você Cadê o cara Que faltava comer Você falta comer Só falta ginásio E agora Você falta comer Precisa de mais uma cadeira Definitivamente Eu preciso de mais uma cadeira Venha comer Que daí Esses caras vão estar 100% E eu não poder ir Para a nossa próxima Partida Infelizmente Eu acho que Eu não ganhei Pontos suficientes Para colocar Isso aqui Preciso de 40 Estrelas Aqui Vamos ver se eu consigo Colocar um perk Separado Se não me engano Vamos aqui Nas habilidades Não do Asp O Wolf O Wolf Estava arrebentando Tudo de rifle Eu posso fazer o upgrade Nisso aqui Na verdade Não posso Posso colocar isso aqui Um pouco mais de vida Para ele Um pouco mais de vida Seria interessante Ou regeneração de vida Vamos regenerar a vida Para o Wolf O cara estava monstro Vamos regenerar a vida Para ele Vamos lá para a nossa partida Ok Será que vai funcionar? Don't know Vamos lá Para o Wasp Não era o Wasp Era o Wolf Vamos para o Wolf Vamos colocar a habilidade dele Perfeito Agora ele tem duas habilidades Acho Acho que vai ser bom Acho que vai ser bom Defende o Meio Vamos 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 ganhar desse time Galera Vamos ganhar desse time Flash O Salmonella Salmonella é um ótimo Nick O Ethan Whatever Code Code Peace Ok Vamos lá Wolf É nóis Esse é meu Sniper Vou deixar o Sérgio ali Cuidado com a bola Ah boa Boa meu querido Cuidado Boa Boa O jogo com a granada Jogo com a granada O Wolf está agressivo O Wolf está agressivo Cadê a galera? Cadê meus jogadores? Wasp Tira esse cara daí Tira esse cara aí Boa Legal Derrubamos um O Wolf está vindo ali Estamos pegando aqui Esse lugar que os caras pegaram Embaixo a gente não dominou nada Não estamos dos melhores aqui não Vai lá Cuidado Cuidado Boa granada Fiz o cara correr Matou um cara ali embaixo Eles estão tomando ali de novo O Wolf acaba vendo Esse é o cara Mata esse Sniper aí Mata o Sniper aí Caramba Ok Fizemos gang O Wolf morreu Ah bomba Ah bomba Galera Essa aqui Está mais complicada Sai 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 A bomba Cuidado Cuidado Ah Essa aqui não está legal não Essa aqui não está legal não Vamos perder esse round Vamos perder esse round Quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Olha só Vamos mudar a tática aqui Os meus assalters vão no meio Meus assalters vão tudo no meio Vamos lá como balança Você assalta e vai no meio Você assalta e vai no meio O Wolf Ele vai no top E ele vai ser agressivo lá no top Não vai ser balança Melhor Meio, meio, meio Não É Vocês vão ser agressivos lá no meio E você também vai no meio Vamos ver se é agressivo Pronto Ah O Bolter Ele pode ir Embaixo No bot Também agressivo E você Meio, meio, meio Bottom Top Perfeito É isso Porque não está rolando Preciso de mais gente aqui Esse jogo Aparentemente Nossa, Fabio Para esse cara Vamos perder isso aqui Acho que se a gente perder Qualquer onda É só essa Ou essa A gente perde Partida Boa Deixa o cara aí no meio Os três ali Os três assaltos Já foram ali no meio Para esse cara Boa Boa, boa Deixa esse cara dominar É nóis Cuidado que você se mata O Bolter está ali Apanhando um pouco Não tem problema Ok Ah Um, Fabio Cuidado, cara E treze Joga um granado Joga um granado Joga um granado Joga um granado Acabou? Ah Olha o meio Olha o meio O Asp Come on, mano Wow Morreu para Sniper Vamos ver como é Que vai ficar esse meio Não tem mais gente Uh, uma bomba Ah Ah Fala sério A gente vai perder É, a gente vai perder No way Fabio Como a mena Não passa Nem sim Não tem alguém Não, perdemos Ok Ah Uh, foi bem Mas os caras foram melhores ainda Vamos para o próximo round Vamos mudar a estratégia É o seguinte Olha só O Sniper definitivamente É o mais forte O Sniper definitivamente É o mais forte O UF Eu quero que ele vá no meio Ele vai com o Sniper Obviamente Eu quero que ele vá no meio E seja um pouco Balanceado É isso O Fábio Ele é um Assalter Eu quero que ele vá No top E seja agressivo Tá O Fábio O Fábio E o Sérgio Vão no top E vão ser agressivos Uh O Boilter E o Wasp Eles vão no bot E eles vão ser balanceados Perfeito Acho Acho que é uma boa composição Ok Let's do it Vamos ganhar esse round aqui Para forçar um terceiro round Os caras dominam muito rápido Boa Boa Ótima granada Perdão 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 Ah Fala sério Ok Roubamos aqueles What the fuck Esses caras dão muito dano Boa Fábio Boa meu querido Boa granada Boa granada Meu Deus Os caras dão muito dano Fala sério Boa granada Só que o cara tá de sniper né Quase perdemos Perfeito Seguramos ali Lá no meio A briga tá Forte Pesada Fala sério Esse cara matou dois Três O cara matou três What How Vamos segurar Vai dar certo Vai dar certo Espalhamos ali Perfeito Ganhamos o round dois Então Vamos pro terceiro round Vou continuar a mesma pilha aqui Vai dar certo Foi uma boa Foi uma boa estratégia agora Os caras já saíram Já dominaram Dominaram lá em cima Vamos ali pro meio Vamos segurar esse meio hein Mas que é isso Quantas bombas esse cara tem Fala sério Fala sério Quantas bombas esses caras tem Ah Não conseguimos tirar Pega esse negócio hein Ah Alguém segura aquele cara lá em cima Boa Perfeito Tá difícil Esse meio aqui tá disputado Olha isso Boa Boa bomba Agora a gente vai perder o meio Boa Fábio Derruba quem? Não deu né Ah Agora estamos numa desvantagem gigantesca Boa Fábio Segurou o cara Boa bomba Perdemos Perdemos Fala sério galera Jogamos muito mal essa Vai tá ok Os caras provavelmente eram melhores que a gente Fazer o que Ganhamos mais experiência Mais grana E mais E é isso Eu acho que ainda não dá pra comprar Nem Na verdade dá Na verdade dá O pacifício não é legal né Quando o personagem está fora de combate Por 5 segundos Ah tem que ficar 5 segundos fora de combate Então aquilo ali é uma porcaria Na verdade Melhor ter mais vida Melhor ter mais vida Doge chance 15% Isso aqui é muito forte Mas eu preciso de 3 pontos aqui Gostaria eu comprar alguma coisa Eu tenho grana pra comprar? Tem Ok Vamos aqui Vamos social media Vamos Quero comprar uma coisa bem barata Que me dê experiência Finais talvez Tem alguma coisa bem barata Não Kitchen Kitchen deve ter alguma coisa bem barata Tem extintor Perfeito Não tem melhor ainda Pro Comprar Me deu Ai 200 É isso Galera é o seguinte Eu vou encerrar Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Pedindo por mais episódios Vai ser um prazer Trazer mais episódios pra vocês O jogo tem muita coisa pra explorar Tem várias estratégias pra fazer Várias habilidades pra habilitar Então tem muita coisa Que dá pra olhar O link pro jogo Tá na descrição Dá uma olhada lá Clica lá Vai lá Se não me engano Tá 2 reais na Steam Galera esse jogo 2 reais Vale a pena Compra lá Vamos jogar junto Me deem dicas aí Nos comentários É isso Meu nome é o Aka Mais compreender vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau